galera boa noite fazer um vídeozinho aqui andando aqui na rua aqui pelo bairro deixa de dar curtida ali dá o like pra fortalecer aí o nosso projeto vamos dizer assim no seu canal né é um canal só pra distrair para ver o dia a dia é uma coisa simples acho que não tem nada de excepcional exuberante não sou a nasa pra mim não pretendo mas é só pra gente ver as nossas ruas aqui ver o movimento conversar então vou procurar aprender então vou dar uma voltinha aqui e a gente vê como é que é estão vendo a escuridão como é que é o bairro né não tem iluminação agora vou acender a luz ó barul do carro no máximo a escuridão é tanta que às vezes não fortalece não mas então não esquece de dar aquela curtida agradeço curte aí pra poder vamos poder fortalecer a gente um bocadinho então vamos lá vou pegar aqui viaduto de campo grande e vou para o outro lado de campo grande porque campo grande aqui ele é dividido pela linha férrea então nós aqui temos o costume de falar o outro lado de campo grande vou para o outro lado de campo grande porque a linha férrea corta o bairro né lembrando que a linha férrea aqui é essa aqui que passa por campo grande ela tem início em santa cruz e vai até o centro da cidade ok vai até o centro da cidade até lá central do brasil então vamos lá eu tô um pouco perdido no tempo mas acredito que hoje seja dia 11 dia 11 né sábado 2020 é a voz aí corpus cristo né esperar aqui a estrada aqui a estrada do manteiga bem movimentada mas agora nesse período à noite tinha agora são 8 e 51 não tem tanto movimento assim até por causa da questão do coronavírus mas tem que respeitar o sinal não adianta a gente não sabe o que o que nos espera então vamos lá vamos aguardar aqui a nossa vez a nossa deixa e aí 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 ó já já vai abrir ali e a gente e opa beleza vamos lá tem que ficar esperto ó pessoal tá com a panela no fogo e aí mais ou menos esse daí mais um sinal aqui esse aqui é bem perigoso porque o sinal dele é em cima da curva então o pessoal vem muito rápido de lá se você camarada furar aqui o sinal se não der tempo de carro é passar vai ter aquele acidente em T que é o acidente mais perigoso que tem de carro que é em T claro de frente né também é uma coisa complicada mas o de T também é bem como pegar na lateral do carro assim na porta e aí se tiver um passageiro vai machucar porque vem muito e vem muita velocidade lá de cima então é bom a gente respeitar sempre o trânsito vou dobrar aqui essa próxima esquerda aqui mais um sinal é aqui no bairro de Campo Grande tá com muito sinal porque o bairro cresceu muito né teve uma explosão imobiliária há uns seis sete anos atrás mais ou menos então teve uma explosão imobiliária muito grande acho que até uns oito para dez anos mais ou menos acho que vai ser mais exato então teve um boom imobiliária muito grande muita especulação e de uma hora para outra Campo Grande virou um lugar maravilhoso para morar né só que 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 acontece em Campo Grande vieram muitas pessoas da Zona Norte pessoas da região pessoas da região serrana enfim de outros lugares da Baixada Fluminense para morar em Campo Grande foram construídos muitos imóveis muitos condomínios apartamentos Minha Casa Minha Vida e outros também que não eram da Minha Casa Minha Vida então muitas pessoas vieram morar em Campo Grande o bairro tomou uma proporção assim gigantesca não sei se vocês sabem mas Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil Campo Grande aqui no Rio de Janeiro é o bairro mais populoso do Brasil e o que que isso acarreta né com essa especulação né porque esses especuladores eles vendem uma ideia né eles te vendem um sonho né e aí ele falou ó vai morar lá o bairro é bom tem estrutura e tal na verdade não tem estrutura né porque não tem rua pra todo mundo andar de carro não tem hospital pra todo mundo Campo Grande tem hospital de grande porte apenas um que é o Rocha Faria né e também tem seus limites né então assim o bairro não comporta esse fluxo todo hoje tá vazio mas no dia a dia a hora do rush seis horas fica tudo garrafamento aqui nesse viaduto garrafamento nas ruas nos bairros enfim então assim a gente é tem que se preparar da melhor maneira possível pra essas coisas porque os bairros vão se modificando né uma especulação vieram muitas pessoas pra cá morar todo mundo né buscando só o sol claro as pessoas tem direito de vir pra cá por que não e aí acontece que infelizmente a gente não consegue comportar todos né você imagine por exemplo perto de casa foi criado um conjunto de prédios e tem mais ou menos uns uns 10, 12 prédios né então são muitos e muitos apartamentos que foram feitos ali mas tem blocos ali de apartamentos que estão vazios parece que na planta do apartamento tinha que entregar uma metragem e entregaram o menor né então tá na justiça o pessoal falou não vou entrar não vou entrar não foi isso combinado e não entrou mas o fato é o seguinte se fosse todo mundo tivesse entrado ali cada um vier com um carro são 500 apartamentos agora lembrei 500 então 500 não tem mas provavelmente ele vai ter 300 então se cada um tiver um carro ali são mais de 300 carros na rua né a verdade é uma só olha só esse sinal aqui tá vermelho mas a escuridão dessa Rio de Janeiro Zona Oeste não dá pra gente ficar parado não infelizmente a gente tem que forar o sinal igual for o outro ali atrás porque a segurança é em primeiro lugar eu sei que respeitar o trânsito é importante mas a Rio de Janeiro aqui a gente não pode brincar não e aí o que acontece esse boom né de pessoas que estão vindo morar aqui já vieram por sinal só que o bacana é que tinha que se investir em transporte público aí sim aí as pessoas ficariam mais confortáveis todo mundo ficaria mais confortável né a pessoa fica naquela situação de que sempre tem que usar o carro o carro o carro e a pessoa às vezes vai no carro vai sozinho igual aqui no momento eu tô no carro sozinho mas se tivesse um ônibus confortável com o seguro nós só deixaria o carro em casa e ia de ônibus mas isso é o que não acontece né então mais ou menos por aí é o mundo aí que a gente tá vivendo é assim né se especula muita coisa se oferece muita coisa mas na verdade na prática não não é bem isso mas vamos lá a gente tá andando aqui e aqui vou pegar ali a próxima esquerda tem um sinalzinho mais ali na frente verde agora no momento tá verde vou quebrar ali né e vou passar aqui no antigo circulador já dei a seta aqui pra esquerda vou parar atrás do amigo aqui esse sinal tá vermelho aqui tem que respeitar porque senão fica complicado fica difícil tem sinal que você tem que opa peraí não dá não é aquele negócio né gente é se você não tem uma boa conduta dentro do seu bairro dirigindo provavelmente quando você pegar uma estrada pra viajar a mesma conduta que você vai ter então eu sou a pessoa que tem o costume de dirigir sempre usar o cinto e quem tiver comigo opa usa o cinto aí já é o costume não me sinto incomodado com o cinto de segurança que eu já acostumei na verdade eu me sinto desconfortável por aquilo que parece eu me sinto desconfortável de estar sem o cinto de segurança me causa um desconforto parece impressionante mas é eu realmente me sinto seguro com o cinto opa abriu aqui vamos lá então vamos lá essa essa rua aqui ela costuma ter bares ela costuma não ela tem bares de restaurantes mas com essa questão do coronavírus tá tudo fechado gente não pode aglomerar pessoas então o pessoal também foi consciente o pessoal tá entendendo e tá tudo fechado o importante é o bem estar da população e geralmente em dias de jogos ela ela costuma tá mais cheia do que no dia comum sem ter jogo então vamos lá dei a certa pra esquerda que aqui é bem escuro mesmo muito escuro agora eu vou pegar a próxima a direita aqui vou subir aqui aqui é Guandu Sapê homem indígena né Guandu Sapê aqui é bem escuro vou apagar o farol só pra gente ter uma noção ó né aqui não tem prefeito né nessa rua aqui a prefeitura não vem deve ser por isso num bairro tão populoso como o Campo Grande que tantas pessoas viram morar deveria de se ter né tem mais carro tem mais ônibus né ônibus cheio né na verdade mais ônibus cheio né homem na rua não tem não os que tem não presta então vamos lá vamos deixar esse assunto pra lá que é um assunto chato vamos pegar aqui aqui é igual uma serpente essa rua aqui ela é subida é rápida não é é curta e ela é igual uma serpente sabe então vou descer aqui e vou removerar aqui no condomínio eu vou parar aqui daqui a pouquinho a gente volta só um instantinho grande abraço vamos lá gente vamos embora pra casa já fiz o que tinha que fazer é só uma volta curta agora é só o caminho de volta aqui vou descer aquela rua que eu disse que parece uma serpente fazer o caminho de volta né vamos lá vamos lá a rua a rua aqui como sempre a rua no Brasil aqui as voos no modo geral são bem esburacadas né falsionalizada é o que a gente tá vendo aí né mas eu vou falar um negócio pra vocês eu fui ao sul do país ano passado eu já tinha andado pela Presidente Dutra né pela Via Dutra excelente a Via Dutra ali o asfalto realmente muito bom só achei o achei e acho o pedágio muito caro 16,50 coisa assim nesse patamar assim de valor achei muito caro mas em compensação você paga caro mas assim você tem uma qualidade ali no do serviço mas eu acho que o valor tá bem caro e aí eu fui até o sul do país eu fui em Santa Catarina fui de carro ok fui até Santa Catarina de carro infelizmente eu não filmei então nem assim mas eu fui até Santa Catarina de carro e aí chegamos ali passando chegamos em São Paulo eu peguei lá a Rádio Bittencourt né peguei a Rádio Bittencourt e peguei ali a que chamam da Rodovia da Morte né que é a Rádio Bittencourt né Rodovia da Morte e o os pedágios ali na Rádio Bittencourt são baratos 5,50 3,20 nesse valor assim e o asfalto excelente excelente realmente impressionante a qualidade do asfalto excelente agora um fluxo de caminhão indomável indomável fluxo de caminhão ali na Rádio Bittencourt eu sinceramente achava que a Dutra era tal que a primeira vez que eu andei na Dutra eu fiquei espantado sempre ouvi falar na televisão Dutra 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 caminhão carreta mas nada se compara a Rádio Bittencourt então passando aqui vamos lá passando aqui carreta lá na Rádio Bittencourt você tem que tomar muito cuidado a cada 10 veículos um é carro o resto tudo é caminhão então você tem que andar ali conforme a música beleza então nós estamos voltando aqui aqui é a Escola da Posse Escola da Posse acho que é isso se não for agora pode ser né sentido aqui Barra da Tijuca vamos novamente passar pelo Viaduto Viaduto Além Pedro você vê que as ruas estão vazias são 9h16 a cada da noite as ruas vazias esse sinal aqui ele é bem escuro muito deserto à noite mas as pessoas que estão passando tem que esperar mas o problema aqui é a questão da violência então a gente fica apreensivo não se deve infelizmente parar em todos os sinais não então esse é mais um que você tem que evitar gente não tem como Rio de Janeiro à noite sinal vermelho lugar vazio e deserto você não tem olhos de abelha então beleza aqui a estrada Rio do Ar então estamos aqui na estrada Rio do Ar aqui a nossa direita aqui um novo mercado que foi feito Guanabara vamos pegar aqui a Rio do Ar direção a estrada do Monteiro bacana tá vazio tá bom pra andar tá bacana tá gostoso tem que pintar um pouquinho frio mas faz parte a chuva também é presente de Deus né a chuva também é boa o sol também é bom a chuva também é bom tem que chover também as plantas a gente também precisa pra essa chuva né eu não sou tão apaixonado assim por frio mas tá bom agrada todo mundo tem que agradar todo mundo o importante é agradar né uma hora agrada uma uma hora agrada outra né quem dera que essa sociedade funcionasse como o clima né ô maluco a Larada ali fez uma ele saiu aqui da plataforma aqui de pedestre de moto e já virou direto pra estrada me assustou bom mas vamos lá quem dera se a sociedade fosse como o clima e o clima agrada todo mundo uma hora é sol uma hora é chuva uma hora tá fresco tem lugar que neva tem gente que gosta de neve tem lugar que não neva então acho que o clima é democrático bom vamos lá sinal vermelho aqui vamos aguardar esse sinal aqui também tem muito movimento porque vem os carros do leste né no sentido oeste na verdade aqui a direita seria a Santa Cruz né quem quer ir pra Santa Cruz dobra aqui a direita e aí vem carro de lá pra cá então você tem que ter atenção e vem ambulância também porque Santa Cruz tem um peso seguro e às vezes tem que transferir um paciente de lá pra cá então você tem que ter atenção aqui também nós saímos desse posto aqui né na ida paramos ali no sinal então vamos parar aqui também e gente é basicamente isso acho que vamos levando aí nossa vida curte aí o vídeo dá aquela curtida pra fortalecer é um bom domingo de páscoa pra todo mundo pra famílias nesse momento tão difícil é o importante não é o bombom o bombom é gostoso sim o chocolate é gostoso mas o mais importante é ter Deus no coração é a gente ter uma vida honesta consigo mesmo a gente tem que seguir os nossos princípios que são amar o próximo né que é o princípio que nos foi ensinado e a gente tem que fazer sempre o melhor né o melhor e é isso aí é isso aí fazer o melhor buscar o melhor né ser honesto dinheiro não é isso tudo não é mesmo o que importa é ser feliz acho que a felicidade é a melhor coisa que tem então dinheiro não traz felicidade não traz mesmo ele pode trazer uma satisfação você ter um carro uma casa poder viajar comprar uma roupa estudar se for do seu interesse mas felicidade dinheiro não compra amizade dinheiro não compra amor né dinheiro não traz ninguém de volta então uma boa pássica pra todo mundo pensar a mensagem que nos foi dada né esse momento tão difícil agradecer porque estamos aqui porque esse mundo apesar de tudo ainda é o nosso mundo é um mundo muito bom dá pra ser melhor dá pra ser melhor gente um abraço curta o vídeo valeu tchau